Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje nós vamos fazer um bolo no tema realeza de pasta americana com dois andares, tá bom? Então eu tenho um quilo de chocolate meio amargo fracionado e vou misturar ele com 200 gramas de creme de leite, que é o suficiente para cobrir os dois bolos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações se você ainda não é inscrito. O nosso primeiro bolo é um bolo de 20 cm de diâmetro por 12 cm de altura. O nosso segundo bolo será de 15 cm de diâmetro também por 12 cm de altura. Massa de chocolate, a manteigada da Mari e recheio de doce de leite. Então gente, um quilo de chocolate e 200 gramas de creme de leite vai ser, como eu disse, suficiente para cobrir os dois bolos. Então eu derreti o meu chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas e depois eu acrescentei o creme de leite. Caso você não tenha micro-ondas, você pode utilizar sem problema nenhum um banho-maria, tá bom? Derrete o chocolate em banho-maria e depois você acrescenta o creme de leite em temperatura ambiente, tá? E aí é aquele processo de blindagem do bolo. A gente começa passando uma camada fininha para segurar as migalhinhas e depois a gente vai passando umas camadas mais grossas. Eu gosto de passar de duas a três camadas de ganache, tá? E eu também prefiro usar o chocolate meio amargo, fracionado sempre, tá? É o ideal para fazer esse tipo de coisa. Não fica grosso demais, dá para cortar o bolo tranquilamente e não dá para fazer bolo de pasta americana sem blindar. Antes que alguém me pergunte se eu não quiser usar ganache. Tem que usar, gente, não tem como fazer. Se você quiser usar uma ganache de chocolate branca, você pode também. Lembrando que a proporção sempre é 5 para 1. 500 gramas de chocolate para 100 de creme de leite. Como eu já sabia que eu ia precisar de mais, então eu já fiz o dobro da receita. 1 kg de chocolate e 200 gramas de creme de leite. E aí a gente vai passando a espátula, alisando bem o nosso bolo, fazendo as esquinas como se fosse um bolo de chantilly. E se você quiser usar esse tipo de ganache para cobertura de bolo, você pode também. Só que aí no caso para 500 gramas de chocolate, você vai usar 150 gramas de creme de leite para ficar uma cobertura mais brilhosa, tá? Isso caso não vá a pasta americana em cima. Mas beleza, eu vou deixar passando aqui para vocês qual é a proporção correta para fazer essa ganache de blindagem, tá bom? Deixei aí na tela para vocês. Blindei o meu primeiro bolo, passo para o meu segundo bolo. O meu segundo bolo, como eu já disse, 15 por 12. Eu pego um disco de isopor que vai ajudar a alicerçar o bolo de cima no bolo de baixo, para que o meu bolo de cima não afunde sobre o bolo de baixo. Falando nisso, gente, aqui no canal tem uma aula completa de pasta americana. Se você nunca trabalhou com pasta americana, esse vídeo é ideal para você. Corre e assiste lá. Eu tenho certeza que eu tirei bastante dúvida das pessoas. Então assiste lá. Então eu peguei o meu disquinho de isopor, cortei no tamanho do bolo de 15 centímetros. E fiz um furinho no meio. Que esse furinho vai passar o caninho de sustentação que vai ter futuramente aí no bolo. E agora eu vou começar o mesmo processo de blindagem. Com o que sobrou daquela ganache, eu vou blindar agora esse segundo bolo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Após a blindagem dos meus dois bolos, eu vou começar a tingir a minha pasta americana. Para essa quantidade de bolos, eu vou utilizar dois pacotes e meio de pasta americana. Cada pacote tem 800 gramas, tá bom? Então, eu vou usar dois pacotes e meio de pasta. Eu utilizei para chegar na cor que eu queria, os corantes azul comum e azul royal. E eu fui tingindo aos poucos e depois eu fui juntando. Eu já tingi de primeiro toda a quantidade de pasta que eu ia usar, para ficar tudo da mesma cor. E depois não dá diferença entre um andar e outro. Então, eu fui repartindo as pastas no meio, fui tingindo e depois eu juntei tudo. E sovei para que ficasse tudo igualzinho, sabe? Não desse diferença. Eu vou abrir na minha pasta americana para poder colocar no meu primeiro bolo. Então, eu tenho aí, como vocês podem ver, um tapetinho de silicone. Tá, gente? A partir desse vídeo aí, vocês vão ver vários vídeos meus com a minha unha azul. Esse corante ainda está na minha unha, já faz três dias. E está saindo agora, está começando a sair. Mas não é sujeira. Quando vocês verem aí os próximos vídeos com a minha unha azul. Minha mão inteira ficou azul. Não é sujeira, gente. Relevem, tá? Vocês vão ver uns cinco vídeos depois desse aí com a minha unha desse jeito. Mas não é sujeira, não. Então, a gente começa o processo de cobrir o nosso bolo. Pessoal, é o seguinte. É um processo que tem que ter paciência, mas depois de um tempo fazendo acaba se tornando rápido. Então, a gente coloca a pasta em cima do bolo. E vai alisando sempre do centro para a ponta. Começa pela parte de cima do centro para a ponta. E depois a gente vai colando. Gente, tem vários métodos de fazer isso. Esse é o jeito que eu faço. Se você tiver um jeito mais simples, conhecer um jeito diferente para fazer. Você pode fazer do jeitinho que você gostar. Do jeitinho que você achar melhor. Eu faço desse jeitinho aí. Então, depois que eu colhei toda a pasta no bolo. Eu venho fazendo as quinas do meu bolo. Que eu já ensinei com bastante detalhes. Lá no outro vídeo que eu falei para vocês. Uma aula completa de pasta americana. Depois eu retiro todo o excesso com bastante cuidado e fica um acabamento perfeito na base. Se eu não quiser colocar nada na base do meu bolo para esconder imperfeição e tal. Para fazer acabamento. Eu não preciso. Agora vamos para a parte de estruturação que é uma parte muito importante. Deve ser feito em todo bolo de andar. Inclusive em bolo de chantilly também. Se for andar tem que ser feito. Eu peguei um caninho de sustentação. E eu coloquei no centro do meu bolo. Eu medi a altura para não ultrapassar o bolo de cima. E eu coloquei no centro do meu bolo. E a partir daí eu peguei vários outros caninhos de sustentação. E coloquei em volta. Eu costumo colocar três caninhos. Só que um bolo de pasta americana. Ele pesa mais do que um bolo de chantilly. Porque a pasta americana é muito pesada. Vai a ganache e tudo mais. Então eu coloquei dessa vez cinco caninhos. E o bolo nem ia para tão longe. Mas eu coloquei cinco caninhos. Então eu enfio o caninho no bolo. Vejo a altura e corto. E fiz isso cinco vezes. Se você quer adquirir uma máquina de cartão. E ainda não sabe qual. Aqui embaixo no box de informações tem um link. Para você comprar a sua máquina de cartão. Gente com R$60 de desconto. Aumentou ainda mais o desconto. Foi de R$50 para R$60. Então não perde tempo. Compre a sua máquina de cartão. Vai fazer uma grande diferença aí no seu negócio. Então eu coloquei os meus cinco caninhos. Não pode ultrapassar o bolo. Mas também não pode ficar muito abaixo do nível do bolo. E agora eu pego com a ajuda de uma espátula o meu bolo de baixo. E transpasso ele encaixando. Lembra que o isopor dele tinha um buraquinho? Pronto. Encaixei naquele buraquinho que tinha no isopor. E aí agora eu termino de alisar o bolo de cima. Porque como a gente acaba pegando ele na mão. Então acaba ficando algumas marquinhas de dedo e tal. Então eu termino de alisar ele aí em cima do bolo já montado. Se fosse um bolo de três andares. Aquele caninho que vai no meio. Ele teria ultrapassado o bolo de cima. E aí depois eu colocaria a sustentação novamente no segundo bolo. Para sustentar o terceiro bolo. E assim por diante. Bom, o nosso bolo vão ter vários apliques de silicone. Apliques, ou melhor, apliques feitos com o molde de silicone. Quem forneceu o molde aqui para o Mundo Doce da Mari. Foi o pessoal lá da Qmolde. Eles estão no Instagram. Eles têm loja. Eles têm uma variedade imensa de moldes. Se você quer começar a trabalhar com doces personalizados. Bolos de pasta americana. Eu indico que vocês deem uma passadinha lá na loja Qmolde. Vai no Instagram deles primeiro. Para vocês conhecerem. Verem lá a variedade de coisas que eles têm. E aí eles me forneceram esses moldes. Para fazer esse bolo. E olha que legal. Eu tenho aí o molde de moldura de espelho. Eu tenho a flor de lis. E esse da flor de lis é bem legal. Porque tem flor de lis de vários tamanhos no molde só. Eu tenho essa sainha. E tenho também um tipo um arabescozinho. Assim bem bonitinho. Bem estilo realiza. Lembrando gente. Que esses moldes. Eles. Eu vou usar agora para um tema realiza. Um aniversário infantil. Mas são moldes que num bolo de casamento. Ficam maravilhosos. Num bolo de 15 anos. 15 anos assim. Mais clássico né. Porque hoje em dia os 15 anos estão muito modernos. Mas num bolo de 15 anos assim. Mais prático. Esses moldes ficam a coisa mais linda. Então é. É aquele tipo de molde que você compra. E você usa para. Várias finalidades diferentes. Vários temas diferentes. E às vezes não usa todos juntos. Mas usa alguns. Então vale muito de pena a gente ter. Esses moldes neutros. Sabe. Se você vai comprar. Eu quero começar comprando alguns moldes. Para eu ter na minha casa. Começa comprando assim. Uns moldes neutros. Que você pode usar em temas diferentes. Então para fazer os nossos. Nossos apliques. Do nosso bolo. Eu fiz um dia antes. Tá. E deixei secando. Inclusive eu fiz um vlog. Lá no canal Cantinho da Mari. Onde eu mostrei. Tá. Direitinho a minha rotina. Para fazer os bolos que eu fiz nesse dia. Foram seis bolos no total. E eu mostrei a minha rotina lá. Para fazer esses bolos. Então voltando aos apliques de silicone. Eu comecei tingindo a minha pasta americana de amarelo. Colocando CMC. E eu tingi de amarelo. Porque nós vamos pintar de dourado. E o amarelo ajuda a disfarçar. Caso o dourado não pegue em algum lugar. O amarelo não vai deixar mostrar que não pegou. Tá. Se for em algum lugar bem discreto. Né gente. Então eu coloco a minha pasta americana. Em cima do meu molde. Dou uma apertadinha. Passo o meu rolinho levemente. E depois eu venho com um bisturi. Ou uma faquinha. E vou retirando todo o excesso. Olha. Fica bem perfeitinho. Eu olho aonde. Não preencheu. Tá. Eu olho bem aonde não preencheu. Ali. Preencho com um pouquinho de pasta. Se for necessário. E gente. Isso tem que ser feito com muito cuidado. Para não cortar o seu molde. Tá. Existem umas estequinhas. Que a gente trabalha com pasta americana. Com biscuit e tal. Que você pode usar. Não precisa ser uma faquinha. Mas como eu já tenho uma certa experiência. Eu usei uma faquinha. Se você não tiver segurança. Use uma estequinha de faca. Que ela não é tão amolada como uma faca. E não vai cortar o seu molde. Depois que eu acertei. Está tudo no lugar certinho. Eu passei o rolinho novamente. Para. Só dar uma apertadinha. E o molde sair com os desenhos bem certinhos. E aí. Eu encosto aí no tabuleiro. Onde eu vou pintar eles. Olha. Levanto. Eles já começam a sair. E é só ir puxando. Lembrando que não tem gordura vegetal. Óleo. Nada no meu molde. Tá. É só uma pasta americana. Com uma textura bacana. A pasta americana não pode estar muito mole. Mas não tem gordura. Não tem nada. Sai bem facinho mesmo. Só na pasta americana está no jeitinho certo. Tá. Então é isso. Vou deixar vocês vendo aí. Mais um pouquinho. Eu fazendo esses moldes de silicone. E já volto para a gente conversar mais. E já volto para a gente conversar mais. Bom pessoal. Depois de todos os apliques prontos. Eu peguei a minha bombinha. E eu coloquei dentro dela álcool de cereais. E pó dourado. E fui pintando os meus moldes. Caso você não tenha uma bombinha. Você pode ir pintando com um pincelzinho. Tá. Tudo bem. Não tem problema. Pega um pincelzinho. Pinta os seus apliques aí. Um por um. E vai dar certo também. É porque na bombinha foi mais prático para mim. Deixei secando de um dia para o outro. Mas eu cobri com plástico filme. Tá gente. Para não pousar bicho. Agora aí eu tenho. Voltamos para o nosso bolo. Eu tenho aí uma misturinha de pó de CMC com água. Isso forma a cola de CMC. Então o pó de CMC com água. Forma a cola de CMC. Um tiquinho de pó. E aí você coloca bastantinha água. E você vai ver que vai formar uma geleinha. E pronto pessoal. Passei no rodapé do meu bolo. E vou aplicando os meus moldes. Os meus apliques. Melhor dizendo. De silicone em todo o bolo. Com muito. Muito. Muito cuidado. O nosso aplique. Ele não está 100% seco. Então o que vai acontecer. Você pode sujar o seu dedo. E depois o seu dedo sujar. O seu bolo. E você não quer que o bolo fique sujo de dourado. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter essa fineza. De não deixar o bolo ficar sujo de dourado. Fui colando todos os apliques. Essa sainha. Eu achei uma coisa muito maravilhosa. Que é o seguinte. Ela se encaixa uma na outra. O jeito do recorte dela. Vai se encaixando uma na outra. Então o acabamento fica muito legal. Falando um pouquinho pessoal. Sobre esses estraços aí. Essa pedrinha de estraço aí. Esse detalhe. E tinha no bolo inspiração. Eu conversei com a minha cliente. Falei para ela. Olha. Não é comestível. Você tem certeza que você quer? Ela falou. Olha. É uma festa simples. São poucas pessoas. Eu mesma tiro os estraços antes de cortar o bolo. Eu alertei que ela deveria ter muito cuidado. Porque eu fiquei preocupada. Por conta de criança. Mas ela permitiu. Ela pediu na verdade que tivesse esses estraços. Mesmo não sendo comestíveis. Coloquei no rodapé do bolo. As nossas pérolas comestíveis. Que eu já ensinei algumas vezes para vocês. Aqui no canal. Como é que eu faço. Então tem vídeo aqui. Ensinando a fazer pérola comestível. E para finalizar. Foi colocado um topo de biscuit maravilhoso. Que foi da minha cliente. Ela trouxe. E eu coloquei para fotografar para vocês. Esse é o resultado do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou. Não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram. Arroba. Mundo Doce da Mari. E se não participa do grupo e da página do Face. Mundo Doce da Mari também. Um beijão para todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.